Fala filha, rada linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Chegou sim aquele momento que todos vocês aguardavam, vocês contam os dias do cronômetro do relógio do smartwatch. Sim meus amigos, hora do sofrimento de fases difíceis e impossíveis dentro do Super Mario Maker 2. Se por acaso você quer um de paraquedas no canal e gosta desse conteúdo de Mario, Sonic, Crash, Fangames, Hacking Rules, Bootlegs, muita coisa bacana, não perdi tempo e já arrebente arregasse esse botãozão vermelho aqui embaixo de inscrever-se. É de graça, totalmente na faixola e você passa a receber os vídeos diários aqui do canal. Lembrando também que nesse canal nós temos o botão Seja Membre. Se tornando um xalabaia, gosto supremo, além de vários outros benefícios, você ganha o acesso antecipado a muitos vídeos que vão sair aqui no canal e você assiste antes de todo o resto da galera. Bom, mas é isso, vocês estão prontos para sofrer ou melhor, vocês estão prontos para rir da minha cara, porque é isso que acontece aqui. Vambora galera, vai, tchau! Ai mamãe, traz o hipoglão! Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de fasezinhos do Super Expert, onde o Brioco Ard e a Epogloss nenhuma é suficiente para tamanha dor. Como sempre, a gente está jogando as fases mais populares do Super Expert, eu sempre mostro para vocês aqui. E essa aqui é a próxima, a chamada The Forest, com um clear rate absurdamente gigante de 1.65%. Será que ele vai passar? É isso que a gente vai ver agora, o portanto é que eu vou chorar, né? Passar eu já não sei, né galera? Here we go! Wow! Tá, já entendi. É fasezinha onde você tem que pular exatamente onde a moeda está, senão você se ferra. É isso, tá? Eu não via o que tinha um negócio ali, pra mim era a decoração da madeira. A gente tem que começar na velocidade. Aí ele pula aqui, pula aqui, pulou na moeda, veio por cima, obviamente. Aê, boa. Vamos sem perder... Agora eu vi a tora. Tora aventureira. Vou pegar impulso aqui, pra poder pular aqui. Tá, não é speedrun, speedrun, aquelas speedrun absurdas. Dá pra gente passar... Sabe o filme do Detona Ralph? Eu acho que isso acontece na vida real, pessoal. Não tem gente que acredita no Toy Story? Eu acredito no Detona Ralph. Eu acredito que o personagem do jogo tem vida própria. E a Toadette fala, eu vou pular e não vou acertar. Porque eu sou a Toadette. Eu gosto, eu gosto de trollagem. Porque não é possível, mano, eu tô na rota. Ó, agora foi. Tá vendo? Agora eu tenho que falar assim, Toadette, eu sei o que acontece em Toadette. Eu sei o que acontece nos bastidores dos mundos dos jogos, hein. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar quem sabe jogar. Vai, vamos jogar com a pessoa certa, pra nossa vida, que é o Mario. O Mario, o Mario. É, o Mario tá acostumado. Toadette não, Toadette. Como que pula? O que faz isso aqui mesmo? Isso aqui corre. Tum, tum. Não dá tempo, velho, não dá tempo. Não dá tempo, não dá impulso, não dá propulsão suficiente. A gravidade aqui não dá. Ô Einstein, ajuda eu. Muda essa sua teoria aí, por favor. Ó, aqui tá suado. Morreu em parte idiota. Tapa na cara. É assim, é assim. Se não é na dor, não é no amor. Abre. Caguei. Caguei. Inclusive, isso foi proposital pra resetar o tempo. Haha, o que achou agora, Mario? O que achou? Venci você no seu próprio jogo, né? Checkmate. Endgame. Aí, ó. Achou que eu ia morrer aqui porque eu saí todo troncho? Achou errado. Achou muitíssimo errado. Pula aqui. Agora pula aqui. Antes que... Essa planta aqui é a razão dos agrotóxicos existir. Sabia? É a planta preta do Mario. É, o Minha Mota aí tá sendo acusado pela ONU, viu? De propagar agrotóxicos no mundo. Aqui a gente tem que pular aqui. Já pula aqui. Pula nesse de cima e cai nesse de baixo. Esse de baixo vai subir. A gente não vai conseguir pegar impulso porque o Mario não consegue correr. Ele esqueceu o biotônico futuro na casa dele. Pula. Pula. Agora é o seguinte. Fica na birola. Veio a birola. Você passou. Aí. Mais um checkpoint. Ah! Essa é a minha comemora... É a minha... É a minha... É a minha... Memoração porque eu já sei que ali eu sofro. O checkpoint não significa nada. Significa um ponto entre a vida e a morte. É só aí. Nossa. Agora vai começar a speedrun. Agora vai começar esse inferno de on e off. Vai começar esse inferno de criança de 3 anos que descobre uma tomada. Já viu uma criança de 3 meses que descobre uma tomada? Ela fica apertando um on e off. Fica assim, ó. Pica, 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 pica. Ah! Ah! Ai, mamãe! Ah! Eu sei que desligar a luz. Concentração. Concentração que eu não lembro nem... Ele quis dar uma olhada de perto. Ele pegou um on e off e enfiou na cara assim, ó. Sobe. Por favor. Isso. Calma. Calma, Mach 3. Boa. Tem que atiçar o Trump e ele não vem. 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 Ele não existe. Não existe. Tanto que eu não ärguntei. Ele não tem vontade de morder minha língua, velho. Fazer igual aqueles caras que arrancam minha língua no meio. Eu vou virar cobrinha. O pitrão cobrinha. Eu vou virar a celeste do castelo rá-tim-bum. Para, para Para de morrer em parte idiota Para, para, para Para, para Tá, o negócio é o seguinte, eu tenho que atiçar Isso, aí você vai vir pra cá Vai ativar, está lá que Eu entrei? Eu nem vi, eu nem vi Carme mirando agora, hein Eu vou passar sentado no chão de costas Ó, ó o que eu vou fazer, ó Tá lá, garoto O jogo me humilha, os humilhados serão exaltados Os humilhados passarão de costas Dançando a Carme mirando de pé pra cima É isso, tá lá ou não tá? Tá lá ou não tá? Diz pra mim aí, comenta aí, tá lá ou não tá? Galera, mais uma fase passada Mas não é o fim Não é o fim do sofrimento, não Agora nós vamos jogar Garden in the Sky É o MC Garden Vocês conhecem o MC Garden? Muito bom Ah, mano, não 0.4? 0.4? É mais fácil jogar na loteria Ganhar do que jogar esse bagulho Tem que passar de 300 da população da China A população aqui de Santa Bárbara do Oeste passou É ridículo 0.4? Sério? Tá, é aquela fase de novo que tem que ficar apertando Tem que ficar pulando exatamente no lugarzinho No bonequinho que tem que pular Pula Pula Pou Ai Eu não consigo enxergar Meus olhos não vêm Não vêm porque eu sou cego Eu sou cego Para de botar essas merda na fase Porque eu não enxergo Eu não tenho capacidade mental de ver Meus olhos vêm, mas não vêm Botar bagulho do verde no amarelo Isso dá o tônico Eu não vejo que tem a trepadeira ali Porque não vai funcionar Agora eu sei porque eu já estou vacinado Veio o L aqui Isso aqui foi Num puro acaso e reflexo Desce Veio Veio para cá Vai fazer o impulso A gente Tem que pular na bala Poderia ser pior? Poderia, né? Eles não colocaram Três porque foi muito burro Pegar Bom, mas não Aqui eu sei que vai ter a bala Bala de prata Eu sei que vai doer Mas não, dói mais do que morrer aqui De novo que eu estou no gás Hoje eu estou igual o pica-pau Naquele episódio dos rachadores Como o rachador faz? E sabe o que é engraçado? Aí a galera faz essa fase E estraga uma música incrível Que é o Mario Galaxy Eu só tinha boas lembranças de Mario Galaxy Só tenho lembrança minha Voando pela galáxia Agora minha lembrança é o que? Essa lembrança de enfiar um espinho no ânus Enfiar um espinho no ânus Me ajuda a pular aqui Pulou aqui, subiu Nice, que agora eu já não sei o que tem que fazer Veio pra cá Vamos lá Bala Obrigado Ah, ele desbrou Cornardinho Brasil Deixa eu me dar no zinho Essa merda aqui Deixa eu me dar no zinho Ah Ah Só dá um tônico Meu monitor parece a catarata do Niágara De tanto guspe que tem Parece a catarata do Iguaçu Vamos valorizar o produto brasileiro, né? Niágara não está com nada não Aparecendo a catarata do episódio do pica-pau Eeei Agora eu sou o fã do pica-pau também, né? Agora eu sou o pica-pau fanático Sou fã do pica-pau Ha 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 Iu 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 Aí deu certo, deu certo Fazer o pica-pau deu certo Vai na caveira, vai na caveira Desce Desce na caveira Veio a caveiro Caveirosca Caveirosca O bagulho entrou pra drento, velho Como é que eu vou enfiar o negócio Se o negócio tá drento Você me lembra a piada do cachorro? Você lembra a piada do cachorro? Porque eu tinha um cachorro chamado pra dentro Ele falou assim Pra dentro, pra fora Aí o cachorro morreu De confusão É, o cara é uma fera, galera Brincadeira, bicho Obrigado, senhor Pela graça alcançada Dane-se Checkpoint É sempre o passaporte Pra gente fazer merda Já sei que aqui a gente tem que dar uma Quicadola Quicadola Nossa Tem que quicar ali e subir ali Ok Tum Subiu Tum Bateu Ha 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 Falou Falou A gente tem um meme da live aqui Que é a Aracida Top Term da sorte Então vamos jogar A Aracida Top Term vai jogar agora, hein Pessoal Temos que pular aqui Pegar o impulso Pula no cachorro Da Norweire Esses peixes aqui São os peixes do ômega 3 Mais uma vez Eu não desisto Pula no cachorro Seu imbecil Você é tão burro Como quem compra uma TechPix Vamos lá Mário Muito bom Parabéns Mário Isso é tão bom É melhor do que comprar Doze potes de ômega 3 E ganhar o décimo terceiro de graça Boa Boa Calma Pera, me ferro Tchau Tum Tum Ai Não Do espinho não Eu sou igual o Mickey Pluto Para de ser idiota Pluto Mário Você é um bosta mesmo Mário Aqui 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 Que Eu fiz tudo perfeito Velho Tum 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 Ah Foi muito rápido Velho Foi muito rápido Tá, o negócio é o seguinte Pessoal Mário não tá com nada Quem joga bem mesmo Não, não Só nessa risada que você deu Seu bosta Eu não vou pegar você Parece um cavalo relinchando Não, não vou pegar mais Toad não Já passei raiva na risada dele Não tem ninguém rindo aqui, cara A fase é difícil Não é pra você rir É pra você falar Yes, Toad Conte comigo Vou arregaçar todos eles Hahaha Tá vendo Risada Hahaha Não é risada ali Uhul Bom Carguei na calça, né Era pra eu ter pegado impulso ali Não peguei Vai, filho Vai Ok, ok Raquei o jogo Raquei a fase Que me adianta Do que me adianta Raquear a fase Se essa merda mata Se eu não andar Agora foi, caramba Não tá entendendo Não tô entendendo Então chega mais perto pra entender Não tô entendendo Não tô entendendo Vai cantar musiquinha dos anos 90 Vai tentar ser feliz Se quer felicidade Você vai jogar Pony View Eu vou dar uma chance pra você, vai Cala a boca Você ri de novo Eu nunca mais jogo com você Vamos lá, Todd Eu confio, hein Eu confio, hein Você é o personagem mais bosta Talvez Ao lado da tua ideia de com certeza Mas vamos lá, cara Fé 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 tudo Nessa vi... Não joga essa merda em mim Pelo amor de Deus Eu ia passar a fase Haha Não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tô parecendo um gato Aqueles vídeos de gato Que o gato fica falando Não, 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 não Rápido 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 Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Porque agora eu vomitar Gostaram? Gostaram da alegria Que se foi em dois segundos? Eu achei que era o final da fase Se aquele não era o final Agora vai ser a parte mais difícil de todas Caiu a câmera Tirou o print da minha tela É isso aí Não dá tempo Não dá tempo Ô seu idiota que fez a fase Você não calculou, você calculou com a bunda Calculou, né? Calculou com a bundinha Ó, eu tive que fazer uma gambiarra Pra conseguir fazer esse salto aqui Uma gambiarra Até o Serasa tá mandando SMS pra mim Para de mandar merda pra mim Caramba, eu quero me concentrar na fase Eu quero ver o tempo que eu tô levando pra passar essa merda Tampoco o técnico chega aí, eu tô fazendo essa fase Aí vai ser legal, hein? Aí vai ser legal fazer essa fase aqui Com o cara trocando a Vivo Fibra Meeeeeee Ah Era um salto, como é que eu ia saber? Eu achei que era, eu ia ter que ficar me equilibrando ali Eu achei que já tava incorporando o circo de sol Eu sei que eu tô só lerdo Manda essa... Bala Foi, foi Tô lá ou não tá? Tá lá ou não tá? Com todas as forças possíveis dentro do meu super ed, do meu ego, dentro do meu cérebro Tá lá? Ou não tá? Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri